Olá pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem aí? O som tá ok, a imagem também, por favor me dê um feedback se tá tudo bem. Hoje nós temos uma edição especial da nossa live de domingo e gostaríamos já de iniciar dando os parabéns a todos os pais, que seria do mundo sem os pais e sem as mães, então na verdade toda a vida está associada exatamente a essa matriz e é muito importante a família, cada vez mais que a gente vai amadurecendo. Boa noite, Laís, tudo bem querido? A gente vai vendo a importância de honrar os nossos pais. Enfim, então hoje é um dia muito especial, eu como filho e como pai também gostaria de reforçar essa energia. Boa noite, Félix, boa noite, Eunice, vocês podem dizer onde vocês estão chegando, Érica de Nis, Valkyria. Hoje a gente vai ter aqui uma convidada muito especial, vamos trabalhar uma questão importantíssima, um tema que eu adoro, que é a questão do subconsciente. Boa noite, boa noite, de como a gente pode utilizar o nosso subconsciente. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Como a gente pode usar o nosso subconsciente ao nosso favor. Então essa live de hoje a gente vai fazer em homenagem a todos os pais que contribuíram para gestar toda a humanidade junto com todas as mães. Olá, Félix. Caravana Quântica em Salvador, com certeza, estaremos passando aí por Salvador. Era um prazer ver você aí, dar um abraço aí pessoalmente. Depois eu falo um pouco mais da Caravana Quântica, vamos estar passando por 10 cidades. A Elenice já se inscreveu para o simpósio e a gente hoje, mais uma vez, vai estar convidando vocês. Obrigado, Elenice. Vamos estar convidando vocês para participar do 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que é o maior evento do mundo sobre o tema. São apenas a cada dois anos que... Obrigado, querida. A cada dois anos que acontece no Brasil um evento dessa grandiosidade. E para aquelas pessoas que estão em busca de autoconhecimento, de transformação, de autocura, nada mais especial do que a gente estar junto com pessoas que estão com o mesmo propósito. Então é uma alegria muito grande a gente, quando se aproxima do simpósio. A gente sabe que ali, naquele momento, a gente vai estar contribuindo. Oi, Anderson, querida. A gente está contribuindo para que muitas pessoas acessem... Olá, José, uma boa noite. Para que muitas pessoas acessem conhecimentos que vão fazer diferença na vida delas. Então todo esse trabalho que a gente vem fazendo é exatamente com esse objetivo de empoderar as pessoas, de levar para elas conhecimentos e dizer, olha, você pode ser melhor do que você é hoje. E depois de amanhã, você pode ser melhor ainda. E depois, depois da manhã, você pode ser um pouco melhor. E depois, depois, depois também. Ou seja, a evolução, na verdade, a evolução é o caminho do aprimoramento humano. Então as pessoas... Evoluir significa a gente se tornar pessoas mais conectadas com essa herança que nós recebemos dessa inteligência gigantesca e saber como lidar com ela. E aí saber que tudo isso parte aqui de como a gente acessa os conhecimentos, como a gente processa e, sobretudo, como a gente responde, como a gente responde as experiências que a gente está vivendo. Então essa live de hoje eu vou falar exatamente sobre isso, que é o processo de criar memórias. Então o tempo todo a gente está criando memórias. Então toda experiência que a gente vive... Olá, Maria Sônia de Biporanga, Ana Xaeli de Niterói. Todo momento que a gente vive, nós estamos registrando essas informações através das células nervosas, os neurônios, que estão em sequências, eles disparam em sequências e vão armazenando, fazendo downloads daquelas experiências. E o que acontece, gente, é que esses downloads, à medida que você repete algum tipo de programação, seja boa ou seja ruim, você vai criando esse arquivo de memória. Então a grande questão do arquivo de memória é quando são arquivos de memórias negativas, crenças limitantes, imagens negativas que você teve na sua infância, que você processou, principalmente ali nos primeiros sete anos de vida, a ciência reconhece que é exatamente ali o território onde o nosso cérebro está operando nas ondas teta. Nas ondas teta, é exatamente o domínio do subconsciente. Ali a gente acredita em tudo, ali o nível de criatividade é muito alto, a gente processa as informações, faz download das informações. E tudo aquilo que a gente acredita faz parte da nossa experiência. O fato de acreditar significa que eu autorizo, eu autorizo o meu subconsciente a armazenar essas informações como crenças. E se eu autorizo, eu quero que isso faça parte da minha vida. Então, o subconsciente é mais ou menos ali um reservatório das nossas crenças, associado às nossas percepções. E cada momento que a gente está autorizando a partir do que a gente acredita, nós estamos dizendo, olha, eu estou pronto para que isso se manifeste na minha vida. Eu vejo a vida dessa forma. O que acontece é que a gente tem uma cultura, a gente tem uma cultura em função do nosso cérebro ser muito disponível para armazenar, dar mais atenção a situações negativas do que positivas, a gente tende a ficar muito emaranhado nas questões negativas. E quando é uma situação de decepção, de mágoa, um trauma, então, o fracasso, o que acontece? O fracasso pode ser um impulsionador das pessoas, então tem grandes líderes, grandes atletas, grandes empresários que viraram referências no mundo a partir de terem muitos insucessos. Então, para você ter uma ideia, o Thomas Edison, que criou a lâmpada, ele errou 999 vezes para criar o vácuo perfeito para fazer a lâmpada elétrica que era precisa. E ele, ou seja, ele fracassou 999 vezes. Então, veja o nível de persistência, de foco e determinação que teve o Thomas Edison para trazer a luz elétrica, que é uma invenção das mais extraordinárias da humanidade. Tem um caso também que eu não recordo agora o nome, mas era uma pessoa que tinha comprado um território que tinha uma grande mina de ouro. E ele passou muitos anos tentando achar o veio ali onde tinha uma grande quantidade de ouro, que era exatamente o que as pesquisas diziam. E aí o que aconteceu é que ele se cansou de tanto furar aquela mina e já estava quilômetros lá no subsolo, que ele se cansou com aquilo ali e, decepcionado, ele vendeu a mina. E a pessoa que comprou, coisa de dois dias depois, nas primeiras tentativas, encontrou o grande veio de ouro. Então, essa coisa da persistência, isso tudo tem a ver com como nós lidamos com o fracasso, com a decepção, com o erro. Então, na verdade, todas as memórias estão trazendo para a gente uma realidade daquele momento transitória. E todas as realidades, tudo aquilo que a gente vive, ela está associada à nossa necessidade de aprimoramento do que nós somos. Então, se a gente aprende com o erro, quer dizer, errar é humano, como diz esse ditado tão popular. É humano. O que não é humano é você ficar... Quer dizer, é também humano, mas o que não é saudável é você ficar... Você erra e no outro dia você erra de novo, e no outro dia você erra de novo, repete o mesmo erro, repete o mesmo erro. Então, isso infelizmente acontece com muitas pessoas, porque não sabem como a mente funciona e processam crenças limitantes, fazendo com que muitos cenários negativos aconteçam na sua vida. Então, o que acontece é que a gente vai armazenando essas informações e uma pessoa de acima de 35 anos, ela praticamente, as suas ações, as respostas dela para o meio ambiente, 95% está subordinada ao subconsciente, uma área abaixo do consciente. Ou seja, ela já tem respostas automáticas. Como a gente dirige carro, a gente está dirigindo carro, a gente... Ali nós já temos um aprendizado subconsciente. A gente não fica dizendo, vou passar essa marcha aqui, vou fazer isso, vou fazer... Não, ou se é um carro automático, você não tem os comandos, você não fica mais ali lembrando como fazer. O seu subconsciente já gravou aquilo, já registrou, e ele opera automaticamente. Então, a coisa já está no piloto automático. O que acontece é que esses 5% que nós temos de chance de mudar uma realidade, imagina que você... Boa noite, Celeste. Mudar uma realidade... Oi, Carla, que bom. Mudar uma nova realidade, a gente vai ter que usar essa região do cérebro, chamada lobo frontal, córtex frontal. A gente precisa dar novos comandos para o cérebro, né? Precisa dar novos comandos para o cérebro. A grande questão, gente, é que você vai estar... Imagina só, você tem 5% de possibilidade de mudar uma realidade. Só que você tem que 95%, né? Eu estou escrevendo um livro novo agora, que vai ser publicado durante o simpósio, né? Através da editora Gente, onde eu falo exatamente isso. Imagine que você está ali, né? Andando numa bicicleta a 5 km por hora e vem uma ventania a 95 km por hora em sentido contrário. O que é que vai acontecer? Você não vai conseguir andar nessa bicicleta. Então, é mais ou menos como funciona o nosso consciente quando a gente está no estado de estresse, por exemplo. Quando a gente está no estado de vigília e que está sendo comandado pelas experiências negativas do passado, né? Então, o que acontece? Você está dizendo, não, mas eu estou pensando positivamente. Você está pensando positivamente, mas você está impregnado. Você está num ambiente de estresse mental, de estresse. E o que acontece é que você termina fortalecendo, né? Você termina fortalecendo as experiências negativas do passado, né? E essas experiências negativas do passado é que vão comandar, né? Que é exatamente a ventania de 95 km por hora em sentido contrário. Boa noite, gente. Então, é assim que funciona o nosso subconsciente. E é aí a necessidade de você mudar, né? Você mudar o padrão, né? Você mudar o padrão. Para que você não pegue essa ventania de 95 km por hora, você tem que sair desse domínio, né? Você tem que sair desse domínio. Você não pode ficar com o seu cérebro acelerado, nas ondas beta altamente acelerada. Não vai dar. Você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir. Porque o subconsciente, você vai estar pensando positivo, mas o subconsciente vai dizer Opa, esse negócio aí não dá certo, isso é complicado, isso não é para você. Então, vem todas as crenças limitantes. Tudo que você ouviu a vida inteira de crenças negativas vão vir. É a ventania de 95 km por hora contra os 5% do seu pensamento positivo. Por isso que não funciona só pensar positivo. Você tem que acreditar naquilo. Você tem que entrar naquele campo, né? E é aí onde entra o domínio das outras ondas cerebrais, né? Começa com a alfa, quando a gente entra no estado de meditação, ou no estado de oração adequado, né? Não é aquela oração, ó, Jesus, resolva meus problemas, Deus, faça isso por mim. Não. É você se conectando, né? E entrando no espaço de gratidão, né? De confiar naquela possibilidade, né? Então, é muito importante saber essa questão de orar para não estar orando e atirando no pé. Ou seja, orando no estado de carência, não aquela pessoa que está sempre carente. Então, vai atrair o que não quer. Então, quando a gente reduz a frequência do cérebro, né? Chega nas ondas alfa, a gente já começa a diminuir esse ruído do subconsciente, né? A gente já entra no estado maior de relaxamento, tá? E aí a gente já entra no espaço criativo. Se você chega nas ondas teta, aí você pode fazer a reprogramação, né? Porque aí você tanto pode acessar a memória negativa do passado, né? E ressignificar essa memória como você pode induzir uma nova memória. Ou seja, você pode fazer um novo download, baixar um novo download e estruturar uma nova crença. E acreditar, e se conectar com isso. Você acreditou, se conectou. É assim que a realidade vai se manifestar na sua vida. Então, gente, é dessa forma que atua o efeito placebo, né? A capacidade que nós temos de nos autocurar, de nos autossugestionar, vem exatamente do comando, né? Daquele momento que você está em altamente sugestível, né? É sugestionável. Você, quando se conecta naquilo que você quer realizar, você leva essa programação, né? Você condiciona quimicamente o seu corpo nesse território, tá? E aí você acessa essa informação, acessa exatamente o seu subconsciente e registra. Quando você imprime isso na sua memória, o subconsciente vai processar isso aí como realidade. Porque o seu corpo vai começar... À medida que você repete essa programação, repete essa programação, o seu corpo vai se condicionando a essa emoção e aí você vai começar a vibrar nessa frequência. Vibrar nessa frequência, gente, é mandar um sinal eletromagnético para o universo dizendo eu sou assim, manda, né? Manda que é isso que eu sou. E aí a realidade se manifesta na sua vida. Então, é um potencial muito grande que a gente tem de autotransformação, de autocura. Por isso que eu venho convidando vocês. E hoje nós temos aí, abaixo do título da live, você tem o link do simpósio, o quinto simpósio internacional. Eu fiz uma entrevista na quinta-feira com a doutora Rosane Larni, que foi simplesmente sensacional. E as pessoas que vão se inscrever até hoje vão estar podendo ter 25% de desconto, tá certo? E vão ter bônus especiais para participar do simpósio. Inclusive, a gente está dando mais, nós já preenchemos os 10 vagas do workshop. Eu estou abrindo mais 5 vagas hoje para você participar do workshop da doutora Rosângela Arnit também. Com ela, diretamente, 3 horas com ela, além de assistir a palestra, poder participar. As 5 pessoas que se inscreverem hoje vão participar também gratuitamente. Vão ter 3 horas de workshop com a doutora Rosângela Arnit. E vão ganhar também o primeiro congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que a gente atingiu mais de 200 mil visualizações em 51 países. Doutor Lair Ribeiro, doutor Cícero Coimbra, doutora Rosângela Arnit. Exatamente esses conhecimentos que a gente trabalha no simpósio, é exatamente o potencial de você estruturar uma nova memória subconsciente. É exatamente você nutrir o seu cérebro com nova informação. Só quando você nutre o seu cérebro, o cérebro cria uma química. E essa química vai para cada célula do seu corpo, através das moléculas da emoção. Então você gera uma memória celular. Você gera uma memória celular. Então você gerando essa memória celular, o seu corpo, que funciona como sua mente subconsciente, quando você condiciona o corpo, ele manda essa informação para o seu cérebro, dizendo, manda mais de sair, manda mais de sair. É assim que a gente se condiciona, tanto em coisas boas, como em coisas negativas. Você participar de um evento como esse do simpósio, é exatamente um overdose de conhecimentos de altíssimo nível, onde você vai estar podendo ali se empoderar, encontrar pessoas que estão vivenciando essa prática, pessoas que estão se transformando, pessoas que se transformaram, pessoas que se curaram. E aí você vai ver, diz, olha, isso é possível para mim também. Com isso você está, os neurônios espelhos estão operando, sinalizando e ativando essa nova memória. E aí no momento que você repete isso, quanto mais você conversa sobre isso, quanto mais você assiste vídeos, quanto mais você lê sobre isso, mas você fortalece esse campo e aí você agora vai estruturar um novo subconsciente a favor. Então vocês podem se inscrever ainda hoje, para que você possa estar conosco dia 20, 21 e 22. E também quem quiser participar, no dia 19 eu vou estar fazendo também, comemorando o meu aniversário com grandes artistas aqui, o Spock, a Nena Queiroga. Eu vou ter uma reunião com o Nando Cordel, possivelmente ele vai estar lá com a gente também. Então vai ser um momento de celebração, vocês podem também participar deste jantar VIP. E o lançamento do livro do simpósio, Pontos de Mutação na Saúde, que a gente lança todos os simpósios. E vai ser a quinta edição, onde você já também recebe, participando do jantar VIP, você ganha antecipadamente, autografado pelos participantes do simpósio, você vai ganhar esse livro, tá certo? E hoje, especialmente hoje, eu tenho aqui uma convidada muitíssimo especial, que também é uma palestrante do simpósio, e que vai estar no próximo final de semana, nos dois próximos finais de semana, ela vai estar no Rio de Janeiro dando um curso de Theta Healing. Então Theta Healing é uma técnica extraordinária. Theta Healing, ou seja, cura na frequência Theta. Então é uma técnica extraordinária, que eu já, antes mesmo da Jeane, que é a minha esposa, conhecer essa técnica, eu já tinha feito algumas sessões para conhecer, como eu sou um pesquisador, um cientista. Eu primeiro só falo daquilo que eu testo em mim mesmo, então é uma técnica realmente extraordinária. E agora, acompanhando o trabalho da Jeane, o número de resultados que ela tem, a gente passou agora, recentemente, quase um mês em Portugal, ela atendeu lá, acho que umas 80 pessoas, e os depoimentos que ela tem são extraordinários. Ou seja, você pode, numa sessão, mudar esse padrão. Por que o Theta Healing funciona? Porque o terapeuta vai levar você para esse domínio das ondas tetas, vai levar você para esse domínio do subconsciente. E é aí onde as coisas acontecem. É aí onde você pode tanto desprogramar, ou atribuir um novo significado a uma situação negativa do passado, como você pode fazer uma nova programação. Tem a ver um pouco com hipnose, porque você está acessando esse campo, esse campo da matriz, esse campo da matriz. Então, eu convidei a Jeane, que é minha esposa, é uma pessoa que me acompanha nessa jornada quântica, desde o meu primeiro trabalho em 2005, foi ela que sempre esteve ao meu lado, me apoiando. E hoje é uma grande terapeuta, escritora também, vai estar participando do livro do simpósio, já com trabalho internacional. Reconhecido, e ela vai ser uma das palestrantes do simpósio aqui, em Recife, 20, 21, 22 de outubro. E nos dois próximos finais de semana, se você é do Rio de Janeiro, ou mora nas imediações, e quer ter essa formação, tanto para você ser um terapeuta, como para você aplicar para a sua vida, porque o conhecimento, o autoconhecimento, é para a nossa transformação primeiro. Eu costumo dizer sempre às pessoas, os meus alunos, primeiro faz um investimento em você, cuida primeiro de você, para querer cuidar dos outros, primeiro cuida de você. Então a gente precisa dar exemplo, né? Então o Teta Healing tem essa possibilidade de você fazer também um investimento para você aprender a desemaranhar-se das crenças que limitam você, que tiram sua energia e que fazem, que estão por trás da maioria das doenças, porque exatamente tudo começa com o pensamento e o mau gerenciamento das emoções. Então eu vou chamar a Geane aqui, e ela inclusive vai fazer uma prática com vocês, exatamente, de acessar o subconsciente. Boa noite, Geane. Boa noite, querido. Boa noite a vocês, queridas, queridos. Em primeiro lugar, eu quero desejar muita paz no dia de hoje, né? Que é um dia que a gente se sente assim, muito tocada, né? Muito tocado, que é o dia dos pais. Então, muitos de nós estão muito felizes, está na presença do seu pai fisicamente, tem ótimas lembranças de sua infância. Alguns de nós não estão tão felizes, né? Sente um pouco de saudade que o pai não está mais fisicamente aqui. Ou às vezes nos remete a algumas lembranças que muitos de nós tivemos na infância, que nos marcaram, né? Então, lembranças às vezes que nos fez, que se reflete no nosso dia a dia hoje, né? Então, às vezes a gente pode não se sentir tão seguro ou segura. Às vezes a gente pode não se sentir tão autovalorizada. Ou pode, às vezes, não se sentir tão amada ou amado. Então, muitas vezes isso vem de vivências que tivemos na infância com nossos pais, não é? Então, eu quero trazer essa reflexão hoje. Que o bom é a gente saber que a gente pode curar tudo isso. Curar, transformar, mudar isso dentro de nós, não é? Então, em primeiro lugar, o que é que precisa? Então, precisa primeiro a gente tomar o pai no coração. Então, o que é isso? Tomar o pai no coração. Sim, eu sou capaz de tomar meu pai no coração. O que é? Então, em primeiro lugar, a gente honrar mesmo. Honrar. Agradecer. Então, agradecer primeiro pela vida. Estamos vivos. Então, a vida é preciosa. É uma alma, um ser que se disponibilizou. A ser um canal para a gente vir ao mundo. Então, agradeço. Agradeço mesmo. E listar coisas boas também. Por mais que o nosso pai possa ter feito coisas que contribuiu para que a gente não se sinta tão pleno hoje. Mas tem muita coisa boa. Então, vamos listar as coisas boas que os pais fizeram conosco. Vamos listar. Vamos agradecer. E vamos perdoar. Muito importante. Então, tudo na nossa vida hoje. Na nossa prosperidade. O nosso se sentir autorealizado. Seguro, amado. Também vem daí. Precisamos também perdoar. Perdoar porque... Quem de nós sabe ao fundo, ao certo, com detalhes de como foi a história dos nossos pais? A infância deles, como foi? Como se sentiram na infância? Então, talvez, também não tenham se sentido amados, protegidos. Então, tem a história de vida dele. Então, sendo assim, fez o melhor que pôde. Fez o melhor que pôde. Considerando a sua história. E considerando o seu nível de evolução naquele momento. Então, gratidão, meu pai. Você fez o melhor possível. Eu perdoo. Gratidão. Então, essa é a primeira coisa. E aí, a gente já está curando. Já está começando a curar. Transformar. Transformar algo dentro da gente. Em nosso jeito de ser. Então, essa é a primeira coisa. A segunda. Tomar consciência. De que quais foram as crenças que a gente construiu. Em decorrência disso. Do nosso passado. Da nossa infância. Tomar consciência. E aí, liberar essas crenças. Ancorar novas crenças. Essas sensações. Dentro da gente. Co-criar isso. Para a gente. E existe várias formas disso. Várias técnicas. E uma delas, como a Aless falou. É o tetahealing. É uma das técnicas que eu trabalho. Então, muito útil. O tetahealing para isso. Então, agora eu vou. Vamos experimentar um pouco dessa energia. O tetahealing. Eu convido vocês agora. Para a gente sintonizar um pouco. Dentro da gente. Com a gente. Com a nossa parte sábia. Sábia. Com o criador. Criando um campo. Que pode fazer com que a gente. Que vai fazer com que a gente. Certamente. Mude a nossa frequência. E cure. Cure algumas crenças. Vamos fazer downloads. De novos sentimentos e sensações. Que tem a ver com isso. Vamos lá. Então, é assim. Nós vamos. Fechar os olhos. Um pouco, né. Vocês que estão aí. Fecha os olhos. Vamos tomar consciência no nosso corpo. Tomar uma respiração. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Mais uma vez. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Volta a respirar normalmente. Toma contato com o seu coração. Com o pulsar do seu coração. Toma contato com a sua energia. Com o seu corpo. Suas mãos. Onde estão. Descansando no seu corpo. Toma contato com os seus pés. No chão. Volta a respirar. Muito bem. Assim como você está agora. Eu vou falar umas frases. Acolhe elas dentro do teu coração. Dentro do teu ser. Em todas as suas células. Em silêncio. Eu sei qual é a sensação. Através do Criador. De tudo o que é. Todas as minhas células sabem. Todos os meus órgãos. Meus corpos. Físicos. Sutis. Todo o meu ser sabe agora. A sensação de sentir. Agradecida. Agradecida. Através do Criador. De tudo o que é. Sim. Eu sei que posso me sentir agradecida. Grato. Grato. Sim. Eu sei que posso. Todas as minhas células sabem agora. Nesse momento. Qual é a sensação. De perdoar. Através do Criador. Sim. Eu sei que é possível. Perdoar. Através do Criador. De tudo o que é. Todas as minhas células sabem. Que é possível. Sim. Eu sei que é possível. Perdoar. Viver meu dia a dia. Em perdão. E em agradecimento. Eu sei que é possível. Eu sei que é possível. Me sentir. Protegida. Protegido. Através do Criador. De tudo o que é. Sim. Eu sei. Todas as minhas células sabem. Nesse momento. A sensação. Da proteção paterna. Vinda do Criador. De tudo o que é. Todas as minhas células sabem. Se sentir. Protegido. Protegido. Sim. Através do Criador. De tudo o que é. Todo o meu ser. Todo o meu ser. Se sente. Apoiada. Apoiado. Do amor paternal. Através do Criador. Eu posso. Me sentir. Apoiada. Me sentir o amor. E o apoio paterno. Através do Criador. Sim. Eu sei. Eu posso me sentir apoiada. Eu sei que é possível. Através da minha parte sábia. Me sentir apoiada. E amada. Autoamada. E autovalorizada. Sim. Eu sei que posso me sentir assim. A partir de agora. Apoiada. E autovalorizada. E amada. Gratidão. Gratidão. Criador. Pelo que eu fui. Gratidão. Pelo que eu sou. Gratidão. Pelo que eu estou me tornando. A partir de agora. Vai abrindo os olhos. Inspirando. Ok. Gratidão a vocês. Por estarem aqui. Conosco. Com o Wallace. E faço um convite a vocês. Vocês que desejarem conhecer. Ser atendido. Com a técnica do Teta Healing. Trazer alguma questão. Para o atendimento. Eu faço atendimento presencial. E vocês também que estão no Rio. E online também. Presencial e online. Por Skype. Então. Meu fone é 819-9334-4135. 819-9334-4135. E vou estar no Rio. Atendendo. Presencialmente. Fazendo um curso de DNA básico. Do Teta Healing. Nos dias 18, 19 e 20. De agosto. E logo em seguida. No outro fim de semana. Para quem já fez o básico. O curso de DNA avançado. Nos dias 20. 5, 26 e 27 de agosto. E nesse intervalo. Vou estar atendendo. Aí no Rio. Tá? E você que está longe. Não está no Rio. A gente pode ter contato. Contato por telefone. WhatsApp. Por Skype. Tá? Então gratidão. E tenha um dia cheio de paz. E felicidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite querida. Então gente. Só reforçando aí. Bom. Esse é o telefone. Lá está colocando aí. 981-99334-4135. O Teta Healing. É uma técnica que você pode. Se você estiver precisando de trabalhar. Algum aspecto da sua vida. Ela mergulha. Como ela acessa o subconsciente. Ela mergulha exatamente na possibilidade de você acessar o que é chamado de crenças raízes. As crenças raízes. Bom. Quem está dizendo que quer adquirir os bônus do workshop da doutora Rosana. É só se inscrever agora. Tá certo? É. E a Mônica Cotrin. Jeane está mandando um beijo aqui. Agradecer a Mônica Cotrin. Que é que está organizando aí. Beijo Mônica. O evento. Amiga e organizadora dos cursos. Então a Mônica. Vocês podem entrar em contato com ela também. Mas entrando em contato com a Jeane. Jeane faz o contato. Vocês podem fazer a inscrição no próximo final de semana. Então vocês tem aí. Sexta, sábado e domingo. No Rio de Janeiro. Jeane vai ficar a semana inteira lá. Fazendo atendimentos presenciais. E também atendimentos à distância. Então é possível você. Bom. Tem uma pessoa aqui já mandando o seu. O telefone dela. Jeane. Para você adicionar. Regina Brito. Depois a gente anota isso aqui. Vai ficar o número lá. Tá. Bom. 17997575258. Tá. Regina Brito. Ok Regina. A Jeane depois vai entrar em contato com você. Então quem estiver interessado em fazer uma. Uma sessão de Teta Healing. Entre em contato com a Jeane. Pelo seu WhatsApp. Ou se você quiser ter esse conhecimento para você. É uma coisa que eu recomendo. Porque nada melhor do que a gente ser o senhor. Ser a senhora da nossa própria mente. Que é exatamente na mente que acontece tudo. Na mente. É como nós processamos os significados. E como nós reagimos ao mundo exterior. Exatamente. Que faz com que a gente ative uma memória negativa. Ou ative uma memória positiva. Ou seja. Ou a gente se empodera. Ou a gente se desempodera. Quando a gente está desempoderado. A gente está no campo. Exatamente. O nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico cai. O nosso sistema imunológico cai. E aí você simplesmente compromete a sua saúde. As pessoas que estão deixando o telefone aí. Podem deixar o telefone. Que a Jeane depois entra em contato e agenda com vocês. Tanto presencial. Ela depois vai passar o contato. Acho que ela vai atender talvez lá no bairro. O evento vai ser no bairro do Flamengo. Sexta, sábado e domingo. Mas se você vai precisando de atendimento à distância. É só marcar e ela vai fazer um atendimento com você. Por Skype. Então isso aí é possível. Eu recomendo a todas as pessoas que estão com alguma angústia interna. Aquelas crenças. Aquelas coisas que vivem remoendo. E não conseguem sair do aprisionamento mental. Tanta hírica fantástica. A outra novidade, gente. É que nós estamos também iniciando o nosso treinamento salto quântico. Então quem estiver interessado em se aprofundar mais nesses conhecimentos. Eu recomendo aí na minha página. Você já tem o link para você acompanhar. São quatro vídeos onde eu vou dar um conteúdo de altíssimo nível. Exatamente para que cada pessoa possa ser o senhor, senhora da sua... Com esses conhecimentos. Ou seja, põe em prática no seu dia a dia. E usar a sua mente ao seu favor. Porque exatamente a questão de a gente não ter esses conhecimentos. Ou seja, nós praticamente usamos muitas vezes a mente como a nossa inimiga. Ou seja, os nossos inimigos internos, na verdade, é que a gente precisa estar atentos. Não existem inimigos do lado de fora. Isso é cada vez mais que eu estudo e pratico. Para mim fica claro. Os inimigos estão dentro. É exatamente tudo o que a gente acreditou. Tudo o que a gente reproduziu. E aquilo foi uma crença que nos limita. Que fere as nossas potencialidades. Tira a nossa energia. Isso é uma crença limitante. E crença limitante no subconsciente é um processador de informação. E é um projetor de realidades que não nos servem para a gente evoluir. Está certo? Então, lembrando para quem quiser se inscrever já no simpósio. Ainda hoje, nós estamos abrindo os bônus. Que foram dados na quinta-feira pela doutora Rosângela Arne. Por mim, a gente está abrindo aí para que vocês possam em alfa. Em alfa, celeste em alfa, você já consegue, já começa. Mas as ondas tetas são ondas mais profundas. De frequências mais baixas. Mas aí, claro, nas ondas tetas é exatamente onde você já começa a acessar o seu subconsciente. Ou seja, você está mais no presente. Então, mas é na profundidade das ondas tetas que você pode ressignificar. E você pode reprogramar. O ressignificar é você transformar aquela crença de uma crença positiva em uma crença negativa em uma crença positiva. Ou seja, é você ver o aprendizado. Qual foi o aprendizado que essa experiência me proporcionou. Então, isso é o que eu tenho treinado a minha mente. É isso que eu ensino no meu curso Salto Quântico. É exatamente isso como as pessoas podem, né? Como as pessoas podem transformar as suas mentes e levar isso para o seu dia a dia, né? Bom, então a Fernanda Maralta já fez a inscrição no workshop no Rio, mas não consegui baixar o e-book. Então, Fernanda, eu vou pedir para a nossa equipe entrar em contato com você. Manda um e-mail para suporte, arroba, saúde, quanto, ponto com. E aí, gente, eu estarei a partir do próximo final de semana iniciando a caravana quântica, né? Então, eu estarei iniciando aqui em Recife, dia 19 e 18, uma palestra. Uma palestra. E no domingo, isso no sábado de manhã, no domingo de manhã eu estarei realizando o workshop, né? É a máquina, a incrível máquina de criar realidades. Então, eu vou mostrar como nós podemos usar o nosso cérebro, nós podemos usar as moléculas da emoção de maneira consciente, nós podemos usar o nosso subconsciente para estruturar um novo eu, né? Um novo eu onde a gente vai sair do aprisionamento, onde a gente vai aprender a treinar o cérebro, nós vamos fazer práticas também, exatamente para acessar as ondas teta e você poder trabalhar essa programação. E aí, depois eu vou estar em Maceió, eu vou estar, depois eu vou estar passando por Petrolina, eu vou estar passando por Salvador, eu vou depois para o Sudeste, eu vou estar indo para Curitiba, de Curitiba eu vou para o Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro eu vou para São Paulo, de São Paulo eu vou para Brasília, de Brasília eu vou para Natal. E no início de outubro eu estou chegando na minha cidade de Natal, em Serra Talhada, né? Para celebrar essa caravana onde a gente vai estar levando muitos conhecimentos, muitas práticas também para que cada ser humano, o meu trabalho é exatamente levar o conhecimento, aquilo que transformou a minha vida, eu tenho como missão levar para que cada vez mais pessoas possam acessar esses conhecimentos. Aí junto com o Jeane, Salvador, eu acho que é dia 1º, eu acho que é 1, o Salvador é 1 e 2 de setembro, acredito que é 1 e 2 de setembro. Maria Salete, acredito que não deu para encaixar na agenda, porque o tempo é curto, né? Então muitas cidades ficaram de fora porque não tinha agenda, né? Então muitas pessoas me convidaram de outras capitais, vou fazer uma segunda caravana quântica para completar, para complementar as cidades que eu não pude vir, né? Então será um imenso prazer poder encontrar vocês pessoalmente aí nessa caravana, tá? E aproveite e garanta a sua vaga no simpósio, porque gente, não é todo dia que acontece, você só tem a cada dois anos. Então abaixo do link da live você tem o link, você pode se inscrever ainda hoje com mais de 25% de desconto, ganhando o 1º Congresso de Doenças Crônicas, ainda concorrendo ao workshop gratuito da doutora Rosângela Arna e concorrendo também a ganhar um Oxflower, né? É exatamente um medicamento vibracional extraordinário com muitas possibilidades. Sérgio, eu vou me programar para ir para Porto Alegre, né? Eu tenho muita gente que acompanha o meu trabalho aí, mas dessa vez não deu por questão de agenda mesmo que a gente teve que priorizar algumas cidades e aí vou montar uma segunda agenda para a gente contemplar o restante, tá bom? Então gente, aguardo vocês aqui no 5º Simpósio Internacional, 20, 21, 22 de outubro. As pessoas quiserem participar também do Janta VIP, né? Será um imenso prazer encontrar vocês lá já no lançamento do livro. Eu vou estar lançando também meu primeiro disco, Então vai ser uma grande celebração, né? E será um imenso prazer encontrar vocês por aqui. Aquelas pessoas que por algum motivo não puderem vir, tem essa oportunidade da gente se encontrar aí nas palestras que eu vou fazer na caravana e no workshop também. Gente, uma boa noite para vocês. Fiquem em paz. Vamos lançar, emanar as melhores energias que nós temos, né? Tudo aí de gratidão, de perdão. Vamos honrar os nossos pais. Obrigado, Cláudia, querida. Vamos honrar os nossos pais. Vamos honrar tudo o que a gente aprendeu com os nossos pais, porque nós estamos aqui em função deles. Então a beleza daqui é a existência e o aprendizado que todos nós temos. Não seria possível se a gente não tivesse os nossos pais. Então vamos abrir o nosso coração, vamos perdoar, vamos colocar a gratidão nas nossas vidas. Lembre sempre, né? Boa noite, querido. Gratidão, Daniel. Olá, Marcelo. Agradeço. Estaremos juntos mais uma vez aí no Rio. Então coloque a gratidão na sua vida e lembre sempre que o momento de dormir, o momento de acordar, é um momento mais precioso. São os dois momentos mais preciosos do nosso dia, onde a gente precisa trabalhar a nossa mente, treinar a nossa mente. Obrigado, Cristiano. Treinar a nossa mente para que a gente entre na frequência de criar, de emanar aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente não quer. Tá bom? Então quem quer, a caravana quântica no Rio vai ser 17, 18 de setembro. 17, 18 de setembro, tá? Em Porto Alegre depois vai ser a segunda etapa da caravana que depois eu vou programar que não deu para passar por toda a cidade dessa vez. Gente, então fique em paz, fortaleça-os interiormente, treine o seu subconsciente para manifestar cada vez mais as melhores realidades que você acessar o nosso imenso potencial de transformação e de autocura. E para as pessoas que estão querendo entrar nesse caminho, se aprofundar, eu recomendo que comece a acompanhar o treinamento de salto quântico, que eu vou estar dando conteúdos aí com um potencial extraordinário para você exatamente ir acessando essa sua força interior, tá? E a gente poder se encontrar aqui no Simpósio 2021, 22 de outubro. Lembre-se que o link está abaixo do título da live, você se inscrevendo ainda hoje, você terá mais de 25% de desconto e poderá ganhar os bônus referente à entrevista que eu fiz com a doutora Rosângela Arnett na última quinta-feira, né? Ganhar o workshop, ganhar o Oxflower, ganhar o primeiro congresso de doenças crônicas e nos encontrarmos lá, ter essa oportunidade da gente se conhecer pessoalmente. Um beijo na alma, fiquem em paz, fortaleçam sempre interiormente, confiem que vocês e todos nós estamos aqui para sermos felizes, para vivermos com saúdes, para realizar os nossos sonhos, para viver com propósito e deixar um belo legado para a humanidade. Maria Salete, querida, aguardo você em outubro aqui em Recife, com toda essa caravana das pessoas que estão vindo aí do sul, do sudeste, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, que sempre vem uma caravana muito grande. Será um imenso prazer encontrar vocês aqui. Boa noite e na quinta-feira eu estou entrevistando a primeira atração internacional do simpósio, que é a Ruane Calahan, que vai falar sobre a terapia do campo da mente, o TFT, que é uma terapia simplesmente extraordinária, você vai aprender a magia de tocar no seu corpo e se curar e se transformar. Um beijo, gente, até lá, aguardo vocês na quinta-feira. Tchau, tchau.